Bazar aqui já com o Dio? O mundo será meu? Então vamos com o Dio. Vamos lá. Fala galera, aqui é o Shain, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estou gravando isso aqui em live agora, então é um oi pro chat aí pessoal. Enfim, o vídeo da vez é o mundo será meu, do Dio, que o Bazar fez. Felizmente os raps de Jojo estão começando a explodir cada vez mais o cenário. Era um negócio que me incomodava o fato de o Jojo não ter muito rap. Começou a sair vários e infelizmente o Dio ganhou uma sequência aí. Acho que é o terceiro que eu vejo aparecendo. Então vamos ver agora o que o Bazar preparou. Mas antes de começar aqui, se inscreve aí, deixa um like pra ajudar. Comente um próximo vídeo pra trazer. E pra quem aí tá na live, deixa um sub aí galera. Bora pro react. Ó. Eita. Olha só ele, velho. Caraca, já começou como? Maravilhosa. Maravilhosa. As pessoas que vão usar mais da parte 1. Põe. Estão mais humanos. Seus balas não me causam mais dano. E eu nem sei do que eu sou capaz, então aproveitarei um pouco mais, então aproveitarei um pouco mais, então aproveitarei um pouco mais. Olha só. Muito bom, cara. Não. Não. Olha isso, cara. Não. Muito foda, muito foda. Puta que falei, muito foda. Caralho, muito foda. Isso novo. Maravilhoso, cara. Olha o mundo. Puta que pariu. Caralho, velho. Ficou muito bom, velho. Mas olha, é muito bom também, velho. Eu falo perigo mesmo com rapoesas, mas a ideia está muito terno. Por isso aí, velho. Por isso aí no Floresta, velho. Puta que pariu. Caralho, velho. Isso foi maravilhoso. Olha a diferença de você ter um negócio que é feito com alma e com dedicação, tá ligado? Puta que pariu. Ainda melhor. Não vi praticamente referência nenhum com outro rap. O que mais está rolando aí, infelizmente. Tudo bem, você gostar de fazer referência, da hora. Puxar umas frases de efeito massa, ok. Às vezes não tem como fugir disso daí. Tipo rimar a máfia italiana com o Giorno Giovanna. Mas, às vezes, o pessoal dá uma exagerada e começa a copiar umas estrofes gigantescas de outros rap. Aí fica uma repetição infinita de um monte de coisa. Isso daqui foi maravilhoso. O negócio é todo deles. Porra! Caralho, é muito bom, velho. Não seguiu nenhum tipo de linha próximo ao outro rap que eu vi. E também ao anterior, né? Que eu vi em live. Não fui pro canal porque eu não curti muito. Justamente por conta disso que eu estou reclamando aqui agora. Cara, maravilhoso. Porra, o Bazar está de parabéns. Puta que pariu. Mais um rap foda do Bazar. E é isso, pessoal. Esse vai ser o Riacho da Vez. Se você gostou, deixa um like para ajudar. Se inscreve no canal. Comente no próximo vídeo para trazer. Beleza? Eu vou indo nessa, mas a live continua. Então, vem aqui a Twitch. Twitch.tv barra. Shining Underline Sun. Se inscreve lá para acompanhar lives futuras, né? E, chat, pede aí um novo rap para trazer. Beleza? Falou!